Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E no vídeo de hoje a gente vai conversar, vai papear um pouquinho sobre dois possíveis novos Brawlers Que a Supercell pode ter nos mostrado através das suas divulgações nas redes sociais Mas daqui a pouco a gente vê isso, porque primeiro eu quero pedir aquele apoio, aquela moral braba na loja do Brawl Utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Hay Day e Boom Beat Frontlines E quando você faz isso, você ajuda muito, ajuda demais o canal Nós chegamos aqui não em metade da temporada, mas próximo da metade da temporada A temporada agora costuma ter entre 55 e 60 dias, depende muito de cada mês Então a temporada foi reduzida desde a última atualização E o que acontece, cara? Como a temporada tem um longo período, a maioria das temporadas de outros jogos tem em torno de 30 dias Ou seja, cada 30 dias uma nova temporada No Brawl é um pouquinho maior E pra isso, em algumas ocasiões, a Supercell faz uma atualização que a gente chama a atualização de Mid-Season Que seria a atualização de meio de temporada Algumas temporadas tem, outras temporadas não Nunca é certo, mas a Supercell já trouxe em algumas ocasiões Aliás, em bastante ocasiões Então, atualizações de meio de temporada é uma possibilidade em qualquer temporada, beleza? Se eu não me engano, na anterior nós tivemos atualização de meio de temporada Nessa temporada ainda não chegamos no meio da temporada Então a gente não sabe dizer se ainda nós teremos uma atualização Só que a Supercell nos mostrou uma coisinha que eu achei interessante E que pode nos dar ali um pequeno vestígio pra novos Brawlers no jogo Daqui a pouco eu mostro pra vocês Porque a gente começa aqui com essa imagem que vocês estão vendo Cara, essa imagem agora é plano de fundo do meu computador Porque essa imagem é uma das mais bonitas que eu achei do Brawl Stars Cara, eu curti muito Primeiro que eu curto muito a temática de piratas, né rapaziada? One Piece não tem como Eu já curto demais a temática de piratas E a gente tem uma imagem aqui que é bem bacana Mostrando aqui todas as skins piratas Inclusive elas já saíram da loja Elas estavam aí em promoção durante a última semana Quem comprou, comprou Quem não comprou pode ser que nós tenhamos algum outro evento dessas skins no futuro Mas não é nada confirmado ainda, né? Então tá aqui, essa imagem é linda Logo depois dessa imagem a Supercell soltou esta imagem que vocês estão vendo aqui Pra divulgar, sabe quem? A meninona, a Rosa que nós temos ali Rosa Louva a Deus Inclusive eu trouxe vídeo no canal mostrando essa skin pra vocês Então a gente vê aqui a transformação da Rosa em Rosa Louva a Deus Tá aqui, né? Passando mal com algum efeito colateral de alguma coisa Algum experimento que ocorreu no Biodome E nós temos essa transformação da Rosa padrão Pra Rosa Louva a Deus A gente consegue ver também a Bi perdida aqui num canto, né? A Bizinha tá aqui perdidinha E aqui nós temos também o Edgar, o Dr. Edgar Temos o Mr. P aqui perdido Então a gente tem uma imagem basicamente divulgando aqui A nova skin da Rosa, beleza? Só que hoje a Supercell através do Twitter oficial postou esta imagem que vocês estão vendo aqui Com a seguinte descrição Brawlers não crescem apenas em árvore Mas se crescessem, que tipo de planta seria o seu Brawler favorito, beleza? Logo de cara a gente tem uma Bi aqui E a Bi ela está investigando alguma coisa Como vocês podem ver aqui Daqui a pouco a gente chega no que ela tá investigando Mas se você observar aqui no entorno A gente tem algumas coisinhas interessantes Primeiro que a gente tem o Spike Que o Spike já é uma planta Então ele tá aqui embaixo O Spikezão tá brabo dos deuses aqui embaixo Ele já é uma plantinha Então obviamente nasceu por ser planta Tranquilo A gente tem aqui no fundo Olha rapaziada Aqui no fundo é legal A gente tem aqui no fundo Algo que remete obviamente ao Mortis E a gente vê uma árvore aqui Como se o Mortis fosse nascer dessa árvore aqui Uma criatura da noite Bem bacana cara Bem interessante Aí a gente olhando um pouquinho mais pra esquerda aqui Uma coisa que fica mais bem clara pra gente É isso aqui Essa planta aqui é toda a Shelly Rapaziada A gente vê o lenço da Shelly aqui A gente vê o band-aid da Shelly aqui também Bem legal Então fica bem interessante Aqui do lado a gente tem uma plantinha meio que congelada Essa planta ela pode fazer referência tanto ao Gale Quanto ao Stu Ou até mesmo ao Mr. P Eu não entendi essa parada verde e amarela aqui Porque não tem ligação nenhuma com nenhum dos dois Pode ser que tenha alguma coisa a ver com aquela campainha Que tem um formato de campainha aqui do Mr. P Mas assim não tem nenhuma relação direta A única relação direta realmente são as folhas da planta congelada Então acredito eu que por eliminação seria algo a ver Com o Gale ou o Mr. P Por ser um pinguim Ou até mesmo o Lu Por ser um boneco de neve Então tá aqui Aqui a gente tem uma planta Que enfim Não consigo identificar nada que se pareça com isso aqui Aí a gente vai subindo um pouquinho aqui A gente pode olhar aqui Que a gente tem uma outra planta cheia de diamantes Coisas brilhantes E obviamente né cara As folhas dessa planta se parecem muito com o cabelo Olha só Cada imagem que vocês estão vendo aqui Fica bem claro o que quer dizer Aqui o gelo a gente já sabe Não necessariamente o que seja Mas a gente já tem indício Que seja alguma coisa relacionada aos Brawlers de gelo A da Shelly aqui ficou muito na cara Que era a Shelly né A gente subindo aqui Essa aqui tá muito na cara Que é a Lola Bem na cara que é a Lola Só que aí rapaziada A gente tem algumas imagens aqui Que a gente não consegue identificar tão bem Primeiro a gente tem um vaso Que tem uma carinha aqui Essa carinha veio da onde rapaziada Da onde veio essa carinha Eu procurei aqui no jogo Não encontrei essa carinha E se apareceu em alguma outra ocasião Eu não me lembro Já peço pra que vocês deixem aqui nos comentários Da onde surgiu essa carinha aqui Por quê? Porque essa carinha provavelmente Evidencia algo de algum Brawler E se a gente não tem essa carinha no jogo Obviamente isso aqui pode ser Para um futuro Brawler Aqui a gente tem um vaso com um X Também né Isso aqui também eu não consigo identificar O único que tem um X é o O Mr. P Nas costas Ele tem um X Ali nas costas Meio que fechando a roupa dele né Então a única ligação que eu encontrei Foi isso E interessante nesse vaso com um X Que o que? Que nesse vaso nós temos Uma planta que parece ser Uma planta carnívora Você pode perceber aqui ó É uma planta carnívora E esta planta estaria comendo Uma outra planta Que estaria justamente Neste vaso Com uma carinha aqui Do jeito que vocês estão vendo Olhando assim inicialmente Eu pensei que era a planta referente A este vaso da carinha Só que não É a planta referente aqui ao X Então a gente tem o X aqui E a gente tem essa planta carnívora Que está comendo justamente aqui A planta que nós temos No vaso de rostinho A gente tem aqui ó A Bi Que é o personagem principal Dessa imagem E a Bi Ela está ali Obviamente com uma lupa Investigando Uma outra plantinha E aqui que está cara Essa aqui eu acho Que é a mais importante Quando eu olhei aqui Eu pensei Pô Pode ser a Eve E eu fui olhar a Eve E a Eve não tem nada a ver Com isso aqui Primeiro que a Eve nem é azul A Eve é verde E ela tem umas orelhinhas Ela não tem essas paradinhas Parecendo umas escamas aqui Do jeito que vocês estão vendo E a gente vê que a Bi Está investigando isso aqui Levando em consideração A legenda que a Supercell Colocou na foto Que é Repito pra vocês Brawlers não crescem Apenas em árvore Mas se crescessem Que tipo de planta Seria o seu brawler Favorito Olha só Essa foi a legenda Que a Supercell colocou Então provavelmente Cada planta Que nós temos aqui Remete a um brawler Pode ser que sejam Brawlers que nós tenhamos No jogo Como alguns Que eu já citei Pra vocês aqui E outros Que não apareceram No jogo ainda Que é o caso Dessas duas aqui Que realmente Eu não me lembro Se você por acaso Vê alguma semelhança Com um brawler Deixa aqui nos comentários Que é sempre muito importante A sua participação E essa aqui rapaziada Essa aqui Pra mim É a mais interessante Olha só Nós temos aqui Uma plantinha Que ela tem umas folhinhas Pra fora ali do vaso E ela é uma plantinha Redonda Azul É mesmo Redonda Azul aqui Com algumas escaminhas E ela Provavelmente está de costas Aqui Então a gente não conseguiria ver A face dessa planta Ou a parte principal Dessa planta Aqui A gente está vendo As costas dessa plantinha Então a gente não consegue Ter uma noção Mas isso aqui sim Meus amigos Pode ser Aqui um indício De um novo brawler Em próxima atualização Pode ser que essa próxima atualização Chegue no meio da temporada Como eu disse pra vocês Que é costumeiro Da Supercell Não é recorrente Não é em toda atualização Que nós temos Atualização de mid-season Mas é algo que pode Acontecer Então Vamos esperar aí Mais ou menos Uns 10 dias Quem sabe Possa acontecer alguma coisa Com relação A mid-season E isso aqui é interessante Por quê? Porque no futuro Se caso acontecer Algo referente A isso que eu mostrei Pra vocês aqui Que ficou como incógnita Pra gente Que a gente não conseguiu Definir como brawler Do jogo Eu trago de novo Essa imagem Mostrando se ela tem Realmente Alguma relação Com um novo personagem Que a Supercell Lance no futuro Mas Como a Supercell Sempre costuma Fazer as coisas certinhas Não dá ponto Sem nó E isso aqui É uma grande Probabilidade Beleza? É isso rapaziadinha Viu alguma coisa Que eu não vi Identificou alguma coisa Que eu não consegui Identificar nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Que é sempre muito importante A sua participação Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abração É nós, estamos juntos E é isso aí Fui Fui